Soprar a vovuzela no estádio, proibido. Fazer barulho com esse tipo de brinquedo? Não pode também. Tá bom, então e se o torcedor levar algo silencioso, como uma bandeira bem grande, com um mastro longo para o campo? Hum, proibido também. A lista de restrições imposta pela FIFA é bem grande. Além de todos esses materiais do barulho, são proibidos bolas, fogos de artifício, latas de spray, águas, lanches e até a comida trazida de casa. Bolsas do tamanho da minha aqui também são vetadas dentro do Mineirão. E se você quiser registrar toda a alegria, toda a emoção de estar acompanhando o jogo dentro do estádio, olha, pode esquecer a filmadora e o tablet. Eles também são vetados pela FIFA. O que nós vamos levar? Só o corpo e a roupa? Eu acho que a pessoa tem o direito de ir, divertir, brincar, curtir o futebol, né? Que é as nossas raízes, né? É o nosso forte. Eu acho um absurdo, né? Você tem, eu acho que você tem livre-arbítrio. Fazer o que quiser, levar o que quiser, onde quiser. Você tá pagando pra entrar lá. O código de conduta do torcedor, inclusive, faz parte do ingresso. Ele está descrito em detalhes no folder que acompanha os tickets, com outras informações importantes para quem vai ao estádio. Orlando garantiu as entradas para as oitavas de final e para a semifinal, que vão acontecer no Mineirão. Ele concorda que existe um certo exagero nas restrições, mas acredita que não vai atrapalhar a torcida. Bandeiras grandes, realmente, imagino você quer ver o jogo, uma bandeira enorme na sua frente atrapalhando. São coisas que eu não acho corretas. E também tem coisas pequenas que não sei qual critério que a FIFA usa para proibir. Mas, de modo geral, eu concordo com essas regras.